Salmo 113, 7 e 8 diz assim, O Senhor levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Presta atenção na palavra de Deus pra tua vida. O Senhor vai te tirar do pó. O Senhor vai te tirar do monturo. O Senhor vai fazer você se assentar entre os príncipes. Vai fazer você alcançar coisas que você nunca imaginou alcançar na tua vida. E você pode olhar pra dentro de você nesse momento e pensar, Pastor, eu não vou conseguir. Não é pra mim. Eu não consigo chegar lá. Eu não consigo alcançar. Eu não tenho a estrutura necessária. Eu não tenho as condições necessárias. Mas presta atenção. Não é pelas suas condições. Não é por aquilo que você sabe. Não é pela tua inteligência. Pela tua sabedoria. Não é por aquilo que você é habilidoso em fazer. É pela força de Deus na tua vida. É pela capacidade do Senhor na tua vida. É porque Ele vai abrir a porta. O nosso Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele vai fazer na tua vida para que todos saibam. Que o Senhor é Deus na tua vida. O Senhor Jesus te levanta. Te faz assentar entre os príncipes. Para que a glória dEle se manifeste sobre você de uma forma extraordinária e sobrenatural. Você pode pensar, por mim mesmo eu não tenho capacidade de chegar lá. Pode ser por você. Mas é Deus quem está te levantando. Está te abençoando. Está dizendo vai. O Senhor está te enviando. Então receba essa bênção. Receba esse milagre. Toma posse. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto